Uma boa tarde para todos, aos irmãos a paz do Senhor, estou aqui novamente para falar algo da palavra de Deus aos vossos corações, lendo no livro do Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21, que nos diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, pela fé, ele atendeu a palavra de Deus, saiu para uma terra que Deus lhe mostraria e ali então ele, com Sara, sua esposa, tem dois filhos, um chamado Ismael, que foi pai de doze príncipes do Oriente. E também teve Isaac, filho da promessa, que foi pai de doze tribos de Israel. Essas doze tribos, mais tarde, elas seriam cativas no Egito por 400 anos, mas Deus tirando o povo da escravidão do Egito, através de Moisés, com mão forte, passou o mar vermelho como se fosse em terra seca. Moisés, então, ele sobe no monte a orar, 40 dias e 40 noites, orando e jejuando, não comeu nem bebeu, e Deus deu leis divina para tornar a nação santa. Então, ali começa o período da lei para o povo de Israel. Então, as leis seriam 603 preceito e 10 mandamento. No decorrer, no caminhar, como as profecias apontavam para que viria um salvador, Jesus, ele chegou e agora estava caminhando entre eles, e ele diz assim, Eu não vim abolir a lei que foi dada por Moisés, mas eu vim cumpri-la. E, em verdade, vós digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus, ele cumpre toda a lei, mora na cruz do Calvário e é estabelecido um novo testamento. Porque agora o testamento antigo, ele se fez velho, envelheceu e entramos em outra fase. A fase de Abraão até a lei, a fase da lei até os gentios, e agora nós somos gentios por, pelo crente Abraão, pela fé, aceitamos a Cristo, e pela fé caminhamos com ele e o servimos. E esses dez, os 603 preceitos, então, saiu fora, foi abolido completamente. E os dez mandamentos, então, foi transformado em dois. Jesus falou, toda a lei e os profeta se resume apenas em dois mandamentos. Amará o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profeta. Então, livres da lei, no tempo da graça, devemos servir a Cristo em novidade de vida. Novidade de espírito, porque ele, quando ele subiu para o Pai, ele disse assim, Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas virei outra vez para vós. Eu vou para o Pai e vós enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da Verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, em novidade de espírito, porque temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O sábado, então, foi abolido porque era para o povo descansar quando saiu do Egito, na dispensação da lei para as doze tribos de Israel. Então, eles descansariam no sábado pelo espaço, pelo tempo da escravidão que eles tiveram os quatrocentos anos lá no Egito. O dízimo, então, foi abolido porque o dízimo era para os sacerdotes e os levita que não receberam terra. Eles não plantavam, não colhiam, mas eles viviam das onze tribos que receberam as terra, plantavam e entregavam os seus dízimos para que eles pegassem, sobrevivessem, sem trabalhar, apenas fazendo a obra de Deus. Esse dízimo, então, era repartido entre o órfão, a viúva, o estrangeiro e os sacerdotes e levitas. Então, estamos livres dessas leis que foram abolidas. Mas, para nós, o dízimo existe pela fé em Abraão, para que a obra cresça, a obra anda, é uma adoração, é um louvor, para que a obra de Deus não pereça. E o sábado, então, era o dia de adorar o Senhor. Mas hoje nós não adoramos o Senhor apenas no sábado. Nós adoramos o Senhor no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. É dia de nós buscarmos ao Senhor estar ligado ao trono da graça, ser santo, ser justo e pensar e andar com Ele e estar com Ele, porque é assim que Ele se agrada. E um desses maiores mandamentos é o amor. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo com toda a tua força, com toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus nos adverte, quem tem bens nessas vidas, reparta com quem não tem. Quem tem alimentos e vê o seu irmão necessitado, deve repartir alimento com quem está necessitado. Então, a Bíblia, ela fala que é melhor dar do que receber. E também ela fala que se irmos na casa de alguém e lá vermos esta pessoa necessitando de algum alimento cotidiano, alguma coisa. E nós apenas fazermos uma oração para essa pessoa e falarmos assim, Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te cuide, fica na paz. Irmos embora e a gente tendo condição de ajudar esta pessoa. Porventura, estaremos cumprindo a palavra do Senhor. Está certo que a Bíblia fala que é para ajudarem primeiramente os domésticos da fé. Primeiramente, a família de Deus. É para ajudarmos em primeiramente esses. Então, Deus lá para Moisés, ele deu leis divina para tornar a nação santa. Leis de Deus. Porque as outras nações muitas vezes tinham leis injustas. As leis governamentais, federais e municipal que abrangem o nosso país têm um código de lei. Leis federais, leis estadual e leis municipal e devem ser cumpridas. E muitas vezes não são cumpridas porque nem todos fazem a vontade de Deus. Por exemplo, na lei está falando que não é para matar, muitos matam. Na lei fala que não é para roubar, muitos roubam. Quando tem uma placa numa via, numa estrada, urbana ou federal ou municipal, está lá colocando 80 por hora ou 60 ou 40. Quando está 80, muitas vezes a pessoa passa em 120. Passa mais do que está liberado passar. Para que a pessoa passe no que está determinado pela lei, a placa explicando, tem que ter um radar com uma câmara, um infravermelho e tem que ser aplicada multa para a pessoa poder cumprir aquilo lá. Então, havendo consequências, a pessoa cumpre. Não havendo consequências, a pessoa não cumpre a lei. Hoje, nos nossos dias, Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher da sua família. Muitas vezes, Cristo é fiel em tudo. Se nós formos infiéis, ele continua sendo fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Mas muitas vezes, nós somos infiéis. Porque a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amando a esposa, tem que amar os filhos. Porque a ordem é, ensina teu filho no caminho que deve andar quando pequeno, que depois de grande ele não vai se esquecer dele. Então, cuida, ensina o teu filho no caminho que deve andar, na presença de Deus quando pequeno, e depois de grande, ele não se esquecendo, ele vai olhar e vai dizer, meu pai, minha mãe, minha família, me ensinou coisas retas, coisas boas, eles são justos. E a palavra diz que um mandamento que prolonga a vida da pessoa é, honra teu pai e honra tua mãe. Então, a pessoa, aquele filho, ele vai dizer, meu pai, minha mãe, minha família foi justa comigo e eu vi ser justa com os outros também. Eu vou honrá-los. Então, o filho, a filha, vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe, já estão de idade, mais velho, mas ele vai falar, é minha família, eu amo, eles me cuidaram, eles estiveram comigo, me ensinaram o caminho que eu devia andar. Eu vou abraçá-los, eu vou cuidar deles até o final da vida deles, porque eu sei que eles receberam do Senhor como deviam me ensinar, e assim me ensinaram. Hoje nós vemos a família completamente deturbada, porque não se respeitam as leis físicas, humanas aqui, mas também já não estão respeitando, obedecendo as leis divinas, leis espirituais, dadas por Cristo, dada por Deus. Então, o pai e a mãe não dão um bom exemplo para o filho. Eles casam, a Bíblia fala que o casamento é uma vez só. Eles, na primeira oportunidade, separam. Separando, já casa com outra de novo, tem filhos com a outra. Tanto da mulher como do marido, e começa a ver a acepção até de filhos. Este filho é meu preferido, porque é da minha mulher atual. Este meu filho não é meu filho preferido, porque é da mulher anterior. E entre os filhos, há desavença. E entre a família, há desavença. E não se agrada a Deus. Deus não tem se agradado, porque Deus instituiu um casamento único, para que as famílias vivam em paz na presença de Deus. Mas, havendo amor, isso não acontece, porque o amor tudo suporta. O amor, ele vence todas as barreiras. Então, o filho vai cuidar do pai, assim como o pai cuidou dos filhos. E também a Bíblia fala assim, que cada um de nós considere os outros superiores a nós mesmo. Então, se eu considero uma pessoa superior do que a mim, eu nunca vou faltar com respeito com ela. Eu nunca vou querer trapaceá-la, enganá-la, porque, além de eu considerar ela maior do que eu, a Bíblia fala que devemos amar um ao outro, assim como Cristo nos amou. E ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida, por amor. Então, nunca eu vou defraudar essa pessoa, porque eu considero ela maior do que eu, e eu amo-a. Em Cristo Jesus, somos irmãos, somos família. Mas ela, da mesma forma, ela olha para mim, e me considera maior do que ela. Ela olha para mim, e me ama em Cristo Jesus. E ela fala, nunca eu vou enganar o meu irmão, a quem eu amo, a quem Cristo moreu e deu a vida por ele. Então, este mundo seria diferente. Este mundo, ele seria melhor, porque os valores espirituais, vindo de Cristo, a palavra de Deus, que caminhou e trilhou entre nós, nos entregou este evangelho genuíno de amor, que habita a justiça, que tem a retidão de Cristo Jesus. Jamais um ia falar mal de alguém, fazer fofoca, cobiçar, invejar. Adão, ele não tinha ódio em seu coração. Adão nunca pensava em bombardear uma nação, um país, porque Adão não tinha raiva, e não tinha rancor no coração. Devemos ser simples, humilde, sincero, e amar o nosso próximo. E, somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Devemos nos portar como tal, como sendo assim, todos irmãos, todos parentes, todos família, ninguém defraude ninguém, ninguém se levante contra ninguém, cada um não busca seu interesse próprio, mas possa buscar o interesse que é do outro também. Por exemplo, vai na casa de alguém passear, lá vai para oferecer a visita, oferecer um passeio, para se alegrar junto com aquela pessoa. Hoje é diferente, se for na casa uma, duas, três vezes, a pessoa fala o que ele quer, ele está querendo alguma coisa, a mal intenção por trás de tudo, porque as pessoas não são reta. Mas a Bíblia diz, nós os verdadeiros temos a mente de Cristo, a mente de Cristo. E para entrarmos no céu, temos que ter a mente de Cristo. Então, muitos naquele dia, vão chegar, e vão falar para Jesus, para o Senhor, para Deus. Nós curemos muitas enfermidades em teu nome. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Em teu nome nós profetizamos. e ele então falará abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestisse. Estrangeiro, na prisão, ou no hospital, em casa enfermo, e não foste me visitar. Eles responderão, quando nós estivemos nesta situação, e não te visitamos, te vestimos, te demos de beber ou de comer. Então, ele vai falar assim, quando a um desses pequeninos não fizeste, a mim não fizeste. Então, o Tiago, em sua carta, ele escreve, se alguém cuida ser religioso, e não, a religião desse tal é vã, se não visita os orfo e as viúvas em suas necessidades. Este valor, hoje em dia, ele se perdeu. Hoje em dia, este valor, não é mais colocado, não é mais ensinado. E devemos nos lembrar, das palavras do mestre, que assim nos ensinou, que o amor, é a base de tudo, e sem o amor, sem estendermos as mãos, para aqueles que necessita, ninguém verá a Deus. Sem a santificação, corpo, alma e espírito, não verão a Deus. Mas que esta palavra, ela possa falar melhor em seus corações, através do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo, possa vos guiar em toda a verdade, em toda a justiça, e em toda a retidão. Deus abençoa a sua vida, Deus seja contigo. Essas eram as palavras, que eu tinha para falar neste momento. Graça e paz, da parte do Senhor, o nosso Salvador, que moreu na cruz do Calvário, para nos salvar, e nos dar vida, e vida em abundância. Música Música Eu não creio, sua promessa é fiel, os mortos em Cristo ressuscitarão, se encontrarão em as nuvens. Oh, aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado em toda vossa vida. Deus seja louvado em Cristo, não é nada fácil, eu quero dizer-te que entre mais tu sufras, mais grande será tua recompensa.